Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse bombom de uva na travessa, super facinho de fazer e muito gostoso. Você serve geladinho nesses dias quente, é uma ótima dica de sobremesa. Veja como é fácil. Aqui na minha panela eu vou colocar 300 ml de leite, vou colocar meia caixinha de leite condensado. Eu vou fazer uma forma pequena, tá? Se você for fazer uma forma grande, você pode dobrar a quantidade de ingredientes. Coloquei duas colheres de leite em pó, usei leite ninho, você usa o leite de sua preferência e também duas colheres de sopa de amido de milho. Mexo bem, vou levar para ferver. A hora que começar a ferver, sempre mexendo para não grudar, você deixa em fogo baixo por uns cinco minutinhos, para cozinhar bem o amido, né? Olha, ele fica cremoso. Aí você coloca aí no refratário, na tigela que você tiver, que você quiser servir sua sobremesa e reserve para esfriar. Depois de frio, eu lavei, higienizei, as minhas uvas são sem semente, tá? Estão bem docinhas. Vou, cortei elas ao meio, mas você pode usar uva inteira também, tá? Fica gostoso também, eu adoro uva, mas essas eu cortei ao meio, ó. Uva sem caroça, você vai cobrir todo o seu creme com as uvas. Reserve aí, que agora a gente vai fazer a cobertura. Na minha panela, eu vou colocar meia caixinha de leite condensado. 100 ml de leite, eu tô usando leite integral, mas você pode usar o de sua preferência. Duas colheres de sopa de chocolate em pó, tô usando 50%, tá? Mas se você não tiver o chocolate em pó e quiser fazer com achocolatado, também dá certo. Misture bem, leve ao fogo. Começou a ferver, você deixa fervendo em fogo baixo, mexendo de vez em quando, por uns 3 minutinhos. Ele já dá uma engrossada. Com ele ainda quente, você vai colocar 50 gramas de chocolate. Eu usei um chocolate de qualidade, aí fica a seu gosto. Que seja ao leite, meio amargo, o que você preferir. Dê uma estriada na sua cobertura, você já pode colocar em cima das uvas, olha. Tá aí, que sobremesa fácil, gente. Gostaram da dica? Não é uma sobremesa que você faz rapidinho? Tendo os ingredientes em casa, você prepara, leva pra gelar, pra poder servir aí pra sua família, pros seus amigos, um almoço de final de semana. E já é uma boa dica também pra mesa de sobremesa de Natal, né? Bombom de uva na travessa, super cremoso. E o que é melhor, facinho de fazer. Gostaram da receita? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pra receber todas as notificações. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.